O Hospital e Maternidade Tereza Ramos é referência em atendimento e especialidades na região serrana. E é por essa importância, assim como todos os hospitais do Estado, que o Secretário de Saúde está realizando visitas nas unidades hospitalares de diversas cidades. A ideia hoje, nesse início, na verdade agora, trabalho, eu tenho junto com a equipe visitado cada um dos hospitais administrados diretamente pelo Estado através de OS. O objetivo é conversar, entender a necessidade e a realidade de cada um dos nossos hospitais, o serviço está sendo prestado e de que forma a Secretaria pode, junto com eles, ampliar, aumentar o serviço, resolver problemas, enfim, encaminhar as questões no sentido que cada unidade dessa possa prestar o melhor serviço. O secretário se reuniu com autoridades e a direção do hospital. O assunto de destaque foi as obras de ampliação do Tereza Ramos, maior investimento do Pacto por Santa Catarina na área da saúde, que aumentará o número de leitos e a qualidade do atendimento às pessoas. De acordo com a diretora do hospital, todas as obras estão dentro do cronograma. As obras estão em um ótimo andamento, nós conseguimos manter o cronograma normal e, se tudo correr bem, se manter do jeito que está, início de 2016 nós teremos o bloco novo sendo entregue, mas ainda nós temos a parte de rede de gases, hidráulica e elétrica para concluir. Nós temos o mobiliário e os aparelhos que já foram encaminhados para Florianópolis no ano passado para serem licitados. O hospital e maternidade Tereza Ramos atende mais de 60 municípios aqui da região serrana, o que representa uma população de quase 800 mil pessoas. O secretário falou também sobre o manifesto que os funcionários do hospital regional de Joinville realizaram nesta quarta-feira pedindo melhores condições para trabalhar no calor, já que alguns setores não possuem climatização e aparelhos de ar-condicionado estão sem manutenção. Uma reivindicação antiga dos servidores do hospital. Ele está bem encaminhado, eu próprio conversei com os servidores do hospital regional de Joinville, é um hospital que também está recebendo investimento grande, está justamente no momento de obra, tem de fato uma questão que o ar-condicionado de algumas áreas não dá conta, é uma reivindicação absolutamente justa e me comprometi até na próxima semana apresentar uma solução de curto prazo para essa questão. Claro que o hospital em Joinville vai receber um grande investimento também de reforma, de melhoria de todas as suas instalações.